Seja bem-vindo a mais um vídeo de qualidade. Você que não me conhece, sou Renato Bezerra, da RB Suínos. Você está no canal RB Suínos? Curte, compartilhe, comente à vontade os nossos vídeos que nós só temos a agradecer. RB, como evitar diarreia nos leitões? Como fazer o tratamento da diarreia nos leitões? Pergunta muito interessante, mas muito interessante mesmo. Desculpa aí, a garganta hoje não está 100%, mas estamos tentando dar o de melhor aqui para vocês. Zelotrio 10%. RB, para que serve o Zelotrio 10%? Para que você usa na sua criação de suínos? Uso de duas formas. Uso para evitar a diarreia nos leitões e uso para fazer o tratamento. Ou um ou outro leitãozinho que dê o diarreia, a gente faz. Graças a Deus, esse lote, diarreia zero. Graças a Deus. Mas se você está com um lote de leitões com diarreia, como inclusive ontem, um seguidor da RB, central da RB, eu estou com três borcas paridas e já morreram dez leitões. Três, duas, três doutas, quatro doutas. E eu não sei mais o que fazer os leitões se vazando com diarreia. Eu sugiria ele consultar o médico veterinário, né? Porque é mais aconselhado. Mas falei para ele o que nós usamos aqui. Graças a Deus nós não temos problema. Zelotrio. Se já está com essa diarreia que ele falou, aí ele vai ter que fazer um tratamento. De que forma? Três dias seguidos. Qual a quantidade? Aí eu sugiro consultar o médico veterinário ou dar uma lidazinha na bula do medicamento. Aí você vai dar uma lida. Aqui está explicando direitinho como você proceder no seu leitãozinho com 10, 20, 30, 40 dias de nascimento. Você vai saber. Aqui eu não posso estar prescrevendo medicamento. Quem prescreve medicamento é o médico veterinário. Aqui nós estamos falando. A dica de manejo que a gente tem feito aqui, tem dado certo com a orientação do médico veterinário, doutor Aloysio. Aproveito para agradecer a parceria da empresa Rebonho com a RB Suídeo. Grande médico veterinário da Rebonho. Um abraço, doutor Aloysio. Então, meus amigos, tratamento e como evitar diarreia nos leitões é o Zé Lotrio. Fica aí, vai nessa dica de manejo para vocês. Curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Só temos a agradecer. Forte abraço. Deus abençoe a cada um de vocês. Show! Tchau! Tchau!